E mais um inscrito aqui do nosso canal que recebeu 3 opções de empréstimo no Banco Santander após fazer portabilidade de salário do Banco do Brasil para o Banco Santander. E após alguns meses ficou disponível para ele 3 opções de empréstimos no Santander. Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar o print com vocês a respeito das taxas e valores liberados para esse cliente. Mas antes, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e contas digitais deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar disponível na descrição para você participar e trazer conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas com os demais participantes a respeito de empréstimos, cartões de crédito, contas digitais e novos bancos que estão abrindo a cada dia. Então após esse vídeo, corre lá no link da descrição e participe de forma totalmente gratuita. E agora, sem enrolação, vem comigo conferir as 3 opções de empréstimos liberado para esse cliente. Bom galera, como falei anteriormente, esse cliente tinha conta no Banco do Brasil e em seguida decidiu mudar para o Banco Santander por ter mais opções de cartões de crédito, de empréstimos, financiamentos e muito mais. Então o Banco Santander nem se compara ao Banco do Brasil em relação à liberação de empréstimos, limites para financiamentos e também cartões de crédito. A facilidade é bem maior. O Santander geralmente costuma aprovar cartões para clientes através de movimentação na conta. Muitas pessoas abrem conta e recebem aí R$250 apenas de limite no cartão tradicional SX e aí param de movimentar a conta, não utilizam o cartão e infelizmente não conseguem os produtos que o banco disponibiliza. Já outros clientes que são mais espertos, que sempre costumam ver aqui as dicas do canal, fazem o seguinte, abriu a conta no Santander, não conseguiu o cartão de crédito, eles ficam movimentando por 90 dias essa conta, pagando boletos, recebendo PIX, salário e muito mais. E após esse período, geralmente, eles vão lá no app, atualizam a renda e o banco possivelmente já começa a liberar cartão de crédito, empréstimo e até mesmo está aumentando o limite do cartão de crédito. Então por isso é muito importante você movimentar a sua conta do Banco Santander e com certeza você vai estar recebendo linhas de crédito através da sua movimentação em conta. Não precisa você ir nem a uma agência falar com o gerente, né? Basicamente, a sua movimentação vai te dar a oportunidade de conseguir linhas de crédito junto à instituição Santander. E basicamente, esse cliente tem vários produtos junto ao Banco Santander, tem o cartão SX Mastercard, SX Visa, tem também o cartão Smile Gold Visa, tem também o cartão Visa Infinity, que é um cartão top de linha do Santander e através de movimentações, através do recebimento de salário, pagamento de boletos, ele tem conseguido liberar essas linhas de crédito no Santander através de movimentações e também da portabilidade de salário que tem ajudado ele bastante, tá? E sem enrolação, está aí na tela para você o print com os limites que foram disponíveis para esse cliente, ok? Escolha o empréstimo ideal ou monte do seu jeito. Veja abaixo as ofertas que preparamos para você com as melhores condições. E aqui vocês podem ver que a primeira modalidade de empréstimo é o crédito pessoal, né? Aquele famoso empréstimo pessoal que os bancos costumam liberar para alguns clientes. Aqui, como vocês podem observar, o valor disponível que ele tem é de R$628,64, parcelado em até 24 vezes de R$73,18, com a taxa de juros aproximadamente em 7,39% ao mês, tá? Já o crédito consignado, que é aquele crédito descontado em folha, né? Descontado diretamente do salário, tá girando aí em torno de R$7.236,66. O único problema, galera, é que ela me informou que consegue parcelar no mínimo em até 132 vezes de R$504,69, né? Ela tentou botar aí em 12 parcelas, 24 parcelas, porém o sistema não aceita. Segundo ela, por conta de um outro empréstimo que ela tem disponível aí, junto à instituição Santander, né? E então, basicamente, ele está disponibilizando esse valor de R$7.200,00 e dividindo em 132 vezes de R$504,00, juntando com o empréstimo anterior que ela tem, tá, galera? Por isso, está dando aí essa quantidade de parcelas. Eu estava aqui fazendo o cálculo base, né? É, 132 vezes vai dar basicamente 11 anos, galera. É isso mesmo, 11 anos e o total vai sair por R$66.600,00, né? Porém, ela já está pagando o mesmo empréstimo de mais ou menos R$30.000,00. E aqui, como vocês podem observar, a taxa disponível para ela está muito top, tá? Está 1,90% ao mês, é uma taxa muito baixa. Porém, como ela está pagando esse outro empréstimo, acabou não compensando, né? Por conta aí da somatória do novo empréstimo com o empréstimo anterior. E também por conta do parcelamento, né? Lembrando que quanto mais parcelas você colocar, mais vai ter juros no final do contrato, galera. Então, fique muito atento aí em relação à quantidade de parcelas, né? Procure sempre fazer um cálculo base para saber quanto vai dar no final das contas. E por fim, tem o empréstimo com antecipação do FGTS, né? Que eu acabo não recomendando, galera. Não vale a pena você fazer esse tipo de empréstimo com FGTS, ok? Então, basicamente, as duas opções que tem disponíveis, né? Que se torna sendo bem interessante. É o crédito pessoal, né? Se for caso de emergência. Só que a taxa aí está um pouquinho salgada, né, galera? Está 7,39%. E o valor também não é lá essas coisas, né? Por conta aí do outro empréstimo que esse cliente tem junto ao Banco Santander já contratado, né? Em torno de 30 mil reais. Agora, já em relação ao crédito consignado, né? No valor de 7.236 reais. Já pode valer muito a pena até por conta da taxa de juros, né? Que está 1,90% ao mês, tá? Uma taxa muito boa, galera. Sem comentários, tá? Mas por que essa taxa de juros é tão baixa, galera? Por conta de ser descontado em folha, né? Você contrata um empréstimo aí consignado e automaticamente é descontado em folha. Ou seja, a empresa praticamente não tem chance de perder, né? Porque quando cai na conta da pessoa o salário, automaticamente já é retido aquela porcentagem, né? O valor da parcela para a instituição, ok? Então, como o banco não vai ter tanto risco, né? De perder esse empréstimo, ele acaba reduzindo a taxa de juros, né? É igualmente o financiamento de imóvel. Quando você consegue financiar um imóvel pelo banco, a taxa de juros é muito em conta, né? Vale muito a pena. Porém, se o cliente atrasar, ele vai correr o risco de ter o imóvel tomado, né? E aquele valor que ele pagou em parcelas, fica pelo tempo que ele utilizou o imóvel. Então, fique ligado aí nessas pegadinhas, tá? Nem sempre aquilo que parece ser bom, é bom, galera. Então, fique atento aí nessa dica aqui do canal, tá? Já o empréstimo pessoal, que é o empréstimo mais popular, mais procurado pela galera, a taxa de juros é absurdamente abusiva, né? Gira em torno aí de 6, 7, 8, 9, chegando em muitas das vezes até quase 11%. É isso mesmo. Então, acaba não compensando para quem vai contratar, né? Geralmente, o banco coloca essa taxa lá em cima, que é para se correr algum risco, né? Do cliente atrasar, ele já ter tirado parte desse valor em cima dos juros. Então, tá aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje aqui do canal Silveira Cartões, a respeito desse empréstimo liberado por esse cliente, né? Duas opções, basicamente, aí que valem apenas se esse cliente estiver realmente necessitando de um empréstimo, né? Por conta da portabilidade de salário do Banco do Brasil para o Banco Santander, ele acabou conseguindo essas duas linhas de empréstimo junto ao Banco Santander, sem falar do outro empréstimo, né? Que ele já tem disponível no valor de 30 mil reais, e ainda mais os cartões que ele conseguiu aí, né? Inclusive, fazer upgrade após essa portabilidade de salário, tá? E também, galera, não só isso, mas a movimentação em conta vale muito a pena, né? Você fazer pagamento de boletos, né? Você reserva ali na poupança, no CDB, LCI, LCA, tudo isso vai contar no final das contas para você estar conseguindo benefícios junto ao Banco Santander, que também tem uma boa taxa de aprovação nos cartões de crédito, ok? Você já tem cartão de crédito no Banco Santander? Tem empréstimo disponível? Comenta aqui abaixo quais produtos você tem disponíveis no Santander e quais tipos de movimentações mensais que você faz na sua conta. E lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.